Um morador de 33 anos da cidade de Patinga, no Vale do Aço, alega ter caído em um golpe. Segundo o homem, ele perdeu mais de 6 mil reais. A Gisele Ferreira vai contar pra gente essa história. Mais um golpe, né Gisele? Olha só essa história, Nico. A vítima anunciou em uma rede social a venda de um aparelho de som no valor de 6.500 reais. Apareceu um suposto comprador pra este equipamento que disse a ele que queria ficar com o aparelho de som. E em seguida, este suposto comprador alegou que fez uma transferência no valor de 6.500 reais para o vendedor. Ok até aí. Porém, três dias se passaram e o vendedor viu que não tinha entrado nenhum valor na conta. Ele questionou o banco, inclusive, o banco falou que não tinha, informou a ele que não tinha nenhuma transação, não havia nenhuma transação a ser feita neste valor pra ele. Resultado dessa história, Nico, ele entrou em contato com a transportadora, né, que enviou o equipamento pra esse suposto comprador, mas o equipamento não foi encontrado. A transportadora alegou, inclusive, que deixou este equipamento em um endereço no bairro Limoeiro, aqui em Patinga, porém, não foi localizado. Nem o suposto comprador, que parece aí ser um golpista, né, e também não foi localizado aí este endereço também deste comprador. Viu, Nico? Volto com você. O tal do golpe, né, fica sem o aparelho, que tá vendendo, sem o dinheiro, e ninguém rastreia, é terrível isso, né? É.